Opa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tem algo de diferente aqui, meu Deus, olha só, uau, olha só quem chegou aqui, meu, eu vou mostrar pra vocês a placa, isso porque eu não sei se já postei o vídeo a mostrar a placa, mas a placa chegou, vocês conseguem se ver? Olha o Leo, pra quem não conhece o Leo, aí o meu Kotaka, feio como sempre, mas é isso, eu só quero mostrar a placa e agradecer, muito obrigado pelos 100 mil, tá bom? Tô bonito, dá pra descomprimir? Tô bonito ou não tô? Dá pra descomprimir? É se dá pra descomprimir, assim não me deixa feliz, tem que ser sincero, eu sou feio, você vai me falar, dá pra descomprimir? Eu, hein, pra falar, tô bonito. Opa, como é que é, tudo bem com vocês? Eu sou o Badista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo no meu canal, yeah! Olha só, no vídeo de hoje, hoje eu vou reagir com alguns youtubers famosos do Brasil e algumas páginas que postaram vídeo sobre mim e sobre o Sérgio, pra quem não conhece o Sérgio, é só me seguir no meu Instagram que você vai conhecer o Sérgio, Sérgio, porque eu posto alguns vídeos com ele, quem não sabe, ele é o meu gachorro, é alguém que eu realmente gosto, e aí, você acha que eu consigo vencer o Sérgio? Acho, acho que você consegue vencer. Por quê? Ele é um gachorro. Não, sabe qual a importância do Sérgio na minha vida? Não, não sei. Qual momento eu posso lhe comer? Porque, além de amigo, ele também dá. Então hoje eu vou reagir ao meu vídeo, a reagir ao outros youtubers, a reagir ao vídeo do Sérgio que supostamente viralizou, Sabias que viralizou em uma página muito famosa no Brasil? Sou que américa memes, mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Sabes quem reagiu? Orochi. Orochi, orochi, orochi. Orochi, orochi. Orochi, o youtuber que faz parte do Free Fire, tem um youtuber que é o corno. Eu não falei que quem joga Free Fire é corno, aí, 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 aí. Mas tem um youtuber que muita gente conhece, que é o Bionzinho. Eu acho, já sei o que eu vou colocar, vou colocar mais ou menos um de tudo. Ah, então, amigo, você falaste o Pedro. Quer dizer, você já não se faz, eu acho que é o Pedrinho, o Pedrinho. Não, o Pedro, até que eu lhe pedi pra liberar, mas ele é muito tímido, sabe? Ele falou, não, você é negão, então não pode fazer. Mas antes de começar o vídeo, deixe o teu like, inscreva-se aqui no canal, ative a notificação. Pra você me ajudar a comprar o quê? Pão. Pão e mais o quê? Pão e mais uma iluminária, porque aqui tá tão pouco escuro. Eu sou escuro. Pra quem não tá a entender o vídeo que eu tô a falar, é mais ou menos esse vídeo aqui que viralizou. Pessoal, pessoal, eu não acredito, meu Deus. Não tô a acreditar que isso tá a acontecer comigo, sério. Minha mãe fez uma surpresa pra mim, e eu já queria ter isso há bastante tempo. E ela comprou pra mim um cachorro. Olha só, olha só. Meu, que cachorro lindo! Eu gostei desse vídeo. Eu não pensei que ia dar, tipo, muita, muita visualização. Mas muita gente passou a me seguir a partir do Sérgio. Um comediante famoso. É o quê? O Portugal? O Rafa. O Rafa é o Portugal. O humorista, ele é ator também. Ele também é ator. Eu também sou ator, você sabe? Sim, você é tua boa. Mas é esse vídeo aqui que viralizou. Eu não sei o meu tipo de humor. Como você classificar como o meu tipo de humor? Tipo, é como o meu tipo de humor? Tipo de humor? Ele é tipo o Whindersson Nunes, tá zé? Whindersson? Você pode me comparar com o Whindersson? Não é te comparar, é tipo, meter quase no calcanhar dele, tá vendo? Peraí, eu cheiro mal? Pra não falar que você chega no joelho dele. Você tá indo calcanhar ainda? Pô, eu chego no joelho, eu não sou pênis dele. Vocês não notaram o Sérgio, né? Sérgio é quem? Como é que é o Sérgio? Sérgio é quem? Sérgio, sei qual é que eu te amo do mundo. Sérgio! Não! Dói! Só estão a postar assim. Tipo, tiram do Twitter e metem assim no YouTube. Não, as pessoas que estão tirando das minhas redes sociais, estão a postar. Tiram do Twitter e postam. Também postei no Twitter. No Twitter, o vídeo tem mais de 100 mil visualizações. Pra quem não me segue também no Twitter, eu interajo muito, mas muito com você. E também quero mandar um desafio pra vocês. Fazem vídeos aleatórios a falar sobre mim. Mete a hashtag lá no Twitter ou em qualquer rede social. Mete a hashtag BatistaReage. Que eu vou reagir, vou trazer aqui no canal. Será um quadro em que eu vou reagir aos vossos vídeos. Só pra falar que ele não tem mais tema pra gravar vídeo. É por isso que ele dá pra dizer isso. Não, não sei. Ei, ei, ei. Vou cortar essa parte. Você não pode ser sincero assim. Depois eu vou pensar, rapaz. Também tem outro vídeo. É muito engraçado. Até postei lá no Twitter que é. Angolando cozinhando cachorro. O que você tá fazendo, cara? Estou a cozinhar, cara. Cozinhando o que, cara? Ei, ei. Eu achei muito engraçado porque, meu. Na nossa mente, quem cozinha cão é só o que? Chinês. Só o chinês. Agora vê o vídeo que o Pionzinho reagiu. Mas ele não sei se reagiu. Eu fui ver lá, ele nem reagiu. Eu falou, mas eu não sei o que. Tem um vídeo de um cara lá. O cara lá é quem? Fai dele. E aí, meu príncipe, de boa. Mano, tava eu aqui 3 horas da manhã. Procurando vídeo de idosos fazendo slime na internet. Quando, de repente, o YouTube me recomendou e seguiu. A interesseira do Free Fire me humilhou. Óbvio que eu não cliquei nesse vídeo. Eu também, no início, eu pensei que, pô, não tem nada a ver. Mas no meu do vídeo, ele reagiu. Não, ele não reagiu. Citou quem? Quem? A lenda. Aí, do Sérgio. Isso é assim, de um ofotalomologista, viu, mano? Que isso aí não é uma pracinha. Pode ser o que quiser. Ah, também foda se ele acha que isso é uma pracinha. Esses dias, eu vi um vídeo de um cara falando. Olha, minha mãe me deu um cachorro. Pessoal, pessoal. Eu não acredito, meu Deus. Não tô a acreditar que isso tá acontecendo comigo, sério. Minha mãe fez uma surpresa pra mim. E eu já queria ter isso há bastante tempo. E ela comprou pra mim um cachorro. Olha só, olha só. E tá lá o quê? Tá lá quem? Tá lá quem? O Sérgio. Não sei se esse trecho do vídeo já fez muita gente também vir no meu... Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Muita gente não... Não, lá não tem meu nome, mas as pessoas conseguiram identificar que só eu. Os seguidores novos começaram a vir. Não sei o quê. Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? E algo que eu realmente tava recebendo muito nesses últimos dias é... Cadê o Sérgio? Tá recebendo muita gente nova aqui no canal com... Eles comentam. Uau, é aquele caralho do cachorro. Ou seja, virei meme. Esse pequeno trecho do vídeo fez muita gente me ver a mensagem. Tipo, olha pra vocês no canal do Piozinho, eu falei... Porra, o rei do Free Fire falou sobre mim. Eu falei... Será que eu vou ganhar uma garina? Piozinho também que é alguém que eu gosto muito. Eu gosto muito dos vídeos dele. Só que eu não acompanho muito o Free Fire porque dizem que... Quem joga Free Fire dá o boga. Não. Corno. Você não tem namorada? Não pode jogar. Quem vai te cornear se você não tem namorada? Não, a prova disso é teu pai. Teu pai jogou e tá aí, né? Exatamente, outra página aqui. Volte América Memes. Que reagiu ao vídeo do Sérgio. Eu vi e eu gostei muito porque a página tem muitos seguidores e provavelmente me deu seguidores. E o vídeo desse é cachorro, os melhores memes de 2020. Ou seja, eu tô nos melhores memes de 2020. E esse vídeo aqui do Sérgio postei em dezembro. Postei em dezembro. Olha que beleza de fruta selecionada. É abacaxi, mas é abacaxi do bolo. Pessoal, pessoal, eu não acredito, meu Deus. Não tô a acreditar que isso tá acontecendo comigo, sério. Minha mãe fez uma surpresa pra mim e eu já queria ter isso há bastante tempo. E ela comprou pra mim um cachorro. Olha só, olha só. Esse vídeo tá engraçado? Seja sincero, meu. Tá, tá engraçado. Oi, eu te falo uma coisa. Tipo, você é um amigo. Eu já sei da emenda que você faz. Eu já sei que você é meu burro. Eu já sei. Burro? Sou burro? Sim. Isso não cabe. Você não quer me falar? Não, agora é sério. Não, não. Agora é sério. Você não quer me falar de eu sou burro. Mas é que você parou. Quando você faz mais uma parvação, eu me surpreendo, mas não sei porquê. Olha só, vamos esquecendo esse vídeo do Sérgio. Tem alguém. Fiquei muito, muito chateado. Só comentei no vídeo dele. Eu não fiz nada pra ele. Só comentei. E ele do nada começou a me atacar. É o seguinte. Tô puto. Tô muito bolado. Por quê? É... Tô putão. Por quê? Gravei o vídeo lá falando Wagner com V. Tá ligado? Porra. E porra. Um cara... Esse prontificável defendeu o vagabundo. Defendeu o otário. O Baptista Miranda, tá ligado? Pera coisa. Meu nome não é Baptista Miranda. Para de falar assim. Meu nome... Eu não sei também. Se você tá a falar Baptista, então não sou eu. Então é outra pessoa. Você conhece ele? Conhece ele lá, né? Você é amigo de quem? Você é amigo do... Daquele aí... Abelha? É amigo do Richard. Ou seja... Você fica com o Richard e eu fico com ele. Nem ficar... Vocês estavam pensando também de ficar de namorar. Você imagina nos quatro uma suruba. Decadinho pra você, meu irmão. Ele falou o seguinte aqui, ó. Fiz o vídeo e ele falou. Putz, mano. Mas eu acho que é injusto... Com essa careca aí. Parece ele. Parece ele é o caralho, mano. Olha que disse que tá puto, mas... Deu coração no like. No comentário. Olha, olha. O Luiz... O Luiz... Eu conversei com ele no Instagram. Tentamos se entender, mas não se entendemos. Quem tá mal contra a pessoa? Por que você vai deixar o coração? Por que me amas? Fala. Gostei de mim? Fala. Quem liberar? Libera. Boladão. Tô boladão. Ele falou... Pô, tá maluco, meu irmão. Tá de sacanagem. Olha pro mercado. Porra, ele falou assim. Eu falei assim, ó. Também não vou mais reagir a esse vídeo. Não vou. Vou deixar aqui. Aqui eu realmente vou trazer aqui. Ele que tá no título do vídeo. Ele que tá na time. Sei lá. Não sei. Reagiu ao meu vídeo na live dele. E assim que ele postou esse vídeo aí. Que ele tava reagindo ao meu vídeo. Sim. Muitos seguidores meus começaram a me mandar mensagem. Olha, o Pedro viu lá o teu vídeo da tua galinha. Eu falei, galinha não. Galinha não. Galinha é falta de respeito. Gachorro. Você tem cão. Eu não falo que é galinha. Eu tô adotando o Sérgio como uma galinha porque... Cão tá caro aqui em Angola. Cão tá caro. Cão tá caro. Por que você tá custando um cão? Um caniche. Então vai custar quanto? Um caniche dá 30 mil. 30 mil com a... O mínimo. Meu, 30 mil. É mais 5 mil. Salário mínimo daqui de Angola. Galinha tá 5 mil quando? Vou adotar galinha e vou chamar de cão. Cabe a galinha se comportar bem. Como cão. Colocar na cabeça. Que é cão. Que é cão. Poupa a galinha. E agora vamos ver o vídeo do sério. Pessoal, pessoal. Eu não acredito, meu Deus. Ah, já vi isso aqui já. Já vi. Já vi. Tá datado. Tá datado. É o cachorro. É o cachorro do... É o cachorro dele. Cachorro. Olha só. Olha só. É o cachorrinho do Batista. Que é um galo, na verdade. Tá datado. Reajou duas vezes. Esse vídeo é outro. Eu pensei que esse vídeo é aquele que... Ele reajou primeiro. Mas não é. Esse é outro. Meu Deus. Não tá... Pedro, tá vendo esse vídeo? Essa bosta dele. Ele veio... Eu já queria ter isso há bastante tempo. E ela contou pra mim um cachorro. Olha só. Olha só. Meu Deus. O Batista, ele tá muito engraçado, mano. Ele tá muito engraçado nas postagenzinhas dele. Ele tá cheio das graças. Eu não sei o que aconteceu com o Batista, você ligado? É... Há um tempo atrás, eu não era muito do... Do humor angolano, lifestyle. Eu não tava muito engraçado nessa. Mas o Batista tá se superando a cada dia que passa, mano. Toda hora eu tomo uma rachada nova com o Batista. Meu Deus. Todo, todo. Olha, rapaziada. Eu tenho um cachorro. Olha, eu uma galinha. Não, mas ele acabou de falar que eu tô todo, todo. Todo, todo cheio de graça. Todo cheio de graça. Vamos ver quando eu chegar aí no Brasil que vai estar cheio de graça. Grava um vídeo. Se você não tiver o Twitter, se você tiver o Twitter, deixa lá a hashtag Batista Reage que eu vou trazer um vídeo a reagir aos vídeos que vocês mandaram lá no Twitter. E é isso aí. Quero mandar um abraço pro Brasil. Quero mandar um abraço pra Angola. Quero mandar um abraço pra Portugal. Até amanhã. E falou. Tchau. 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 Tchau.